Bom dia a todos, meu nome é Marcelo, sou conhecido como pai Marcelo de Jagum. E hoje eu tenho uma oração muito linda para todas essas nossas manhãs, todas as pessoas que acharem necessidade de fazer essa oração, que se sinta no coração e faça, que eu tenho certeza que será de bom agrado, que eu tenho certeza que você será muito bem abençoado. Então vamos lá. Senhor Deus e a todos os orixás, no silêncio deste dia que amanhece, tenho perdido de saúde, força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, justo e prudente. Quero ver, além das paciências, teus filhos, como tu os vê. E assim não ver, senão o bem em cada um. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos viva o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre. Que todos quantos se aproximarem de mim, sintam a tua presença, Deus e a todos os meus orixás. Senhor Deus e meus orixás, reveste-me interiormente da tua beleza. E que no discurso deste dia, eu te revele a todos. Em nome de Deus e a todos os orixás, amém. Um motumbá, a quem é de motumbá. Um mucuiu, a quem é de mucuiu. Um colofé, a quem é de colofé. Um saravá, a quem é de saravá. Que Deus abençoe a todos.